Olá, é um prazer imenso adorar a Deus com você. Toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Amém. Joó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adore pelo que ele faz Nem menos por bens e materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Joó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele seja dada toda glória E todo louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele O louvor A ele a glória A ele Ele merece toda a glória A minha glória Pra sempre amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A minha glória A minha honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A minha glória A minha honra E o louvor A ele seja dado louvor A ele seja dada toda a glória Todo louvor Muito obrigado pela honra Amém